Esta área é maravilhosa também, não só a nível gastronómico, mas a nível de toda esta paisagem. Vila do Bispo é uma zona a visitar. Existem praias representativas na Vila do Bispo, como por exemplo a Cor do Ama, o Castelejo, faz parte da rota de todos os surfistas do mundo, devido às características da costa em si e do mar, das suas ondas. É muito bom visitar, é uma zona muito bonita. Legenda por Sônia Ruberti